Um campeonato de tênis de mesa tem movimentado a capital maranhense. É a etapa estadual da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, realizada na sede do Independente Clube. Atletas de São Luís, Tumtum, Nova Olinda e Caxias concorrem da categoria sub-9 até veterano. Esse campeonato ocorre desde 2017 na atual gestão. Na verdade é um circuito que acontece todo ano, que vale pontos para o ranking nacional, que é classificatório inclusive para a convocação para a seleção maranhense que vai disputar o brasileiro no final do ano, que ocorre uma vez ao ano e toda vez em dezembro em São Paulo. Destaque para uma turminha bem jovem, que vem se destacando no cenário nacional e internacional do esporte. Que nem a Alice, que já participou do Pan-Americano e aos 10 anos é medalhista de prata no Sul-Americano. Bom, eu não tinha expectativa, mas eu consegui ganhar uma prata, né, pelo menos. O Arthur também é fera, começou jogando ping-pong durante as férias e se tornou um atleta dedicado. E esse vai longe. Eu ganhei dois jogos, um de W.O. e outro jogando mesmo. Agora eu acho que eu estou na semifinal ou quartos. A Raquel tem 21 anos e já participou das Paralimpíadas, outra atleta maranhense do tênis de mesa, revelada nos campeonatos estaduais. É uma grande honra também ser, como, ser vir como influência para algumas pessoas, mesmo sendo olímpico ou paralímpico, eu me sinto muito honrada. Tem tanto talento reunido nesse campeonato que a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa escolheu essa turminha para participar do programa Diamantes do Futuro. Um projeto que monitora os futuros campeões e campeãs em várias cidades do Brasil. Principalmente essa turma de Tumtum, que é mais focada justamente nas crianças a partir de seis anos. A gente hoje é reconhecido como um clube polo gerador de atletas, que é justamente um programa da Confederação Brasileira que apoia e faz a detecção nacional dos atletas, principalmente nessa idade, a partir dos seis anos. O Fabrício é um dos diamantes brasileiros. Ele é de Tumtum e é fera no esporte. Dá uma olhada no estilo dele. O menino tem apenas 11 anos e fala como um atleta profissional. Fui jogando na brincadeira com meus colegas. Aí eu comecei a me interessar pelo esporte e pedi para o meu treinador para ele começar a me ensinar. Ganhou logo de cara alguns? Não. Meu primeiro eu fiquei em terceiro lugar. Aí o segundo eu já fui ganhando até agora. A Ana Sibeli só tem 10 anos. Também é da cidade de Tumtum, um diamante de alta qualidade. Eu me senti muito importante, né? Porque eram muitas pessoas e eu consegui passar. Então foi uma experiência para mim. O Francisco de 11 anos também está no programa da Confederação Brasileira e está de olho na etapa estadual. O que você está achando aí do campeonato? Muito legal. E o que você espera? Espero ganhar uma medalha. Cada resultado melhora a situação dos atletas no ranking. Mas quer saber? Todos merecem o primeiro lugar.